Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo eu vou falar pra vocês que Pamela Holanda, ex-esposa de DJ Ives, usou suas redes sociais para fazer um grande desabafo sobre a pensão de sua filha. Vem entender este caso. Mas antes do assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho, porque assim você não vai perder nada. Praticamente é dois, três vídeos por dia aqui no canal, então ativa o sininho que aí você vai ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do forró e do piseiro. Pois é, rapaziada, Pamela Holanda usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram, para fazer um grande desabafo sobre a pensão de sua filha juntamente com o DJ Ives. Onde segundo ela, desde que DJ Ives foi preso, não recebeu absolutamente nada. E um dos trechos desse desabafo, ela ainda acabou falando da música de DJ Ives que estourou durante essa prisão dele e que gerou aí, sem sombra de dúvidas, uma boa receita. Enfim, eu vou mostrar esse desabafo dela que é bastante longo para vocês acompanhar. Lembrando a todos que mais cedo eu trouxe a história de Felipe Amorim aqui no canal, ele que está estourado com a música Putariazinha e Sem Sentimento. Caso você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima no card para você clicar e dar aquela velha conferida. Enfim, vamos ver aí o desabafo de Pamela Holanda. Oi, eu disse que eu não ia aparecer hoje, né, porque eu não estou num dia legal, não estou num dia bacana. Fiquei bem triste, bem abalada com a perca desse meu amigo, assim, que a gente cresceu junto, a infância, estudou, enfim. Mas eu quero falar de outra coisa aqui. Eu quero literalmente cobrar o que é meu por direito, meu e da minha filha. Eu entendo a repercussão, hoje eu tenho noção, hoje eu tenho literalmente entendimento da dimensão que tomou o meu caso e tudo que eu vivi, tudo que eu passei. E eu estou aqui hoje para cobrar justiça no sentido literal da p***. E o que eu quero pedir, o que eu quero literalmente, assim, chegar e falar e dizer, que precisa ser dito. Já tem muito tempo que eu estou protelando isso, mas chegou uma hora que ou eu faço isso aqui, ou vou ficar aviando a vírus sempre. Eu quero pedir que o judiciário ande, caminhe para frente, que defira, que defina, que uma coisa, coisas mínimas, coisas básicas, coisas de medida protetiva de urgência que foi pedido. Quando eu pedi a medida protetiva de urgência para pedir o afastamento do meu ex-marido de casa e também a medida protetiva para mim e para a Mel, nela também eu pedi os provisórios, que não é a pensão da Mel, é um provisório, porque todo mundo sabe que eu deixei de trabalhar depois que eu engravidei e me casei. E nesse pedido, nessa medida protetiva de urgência, já tinha que estar sendo pago os provisórios da Mel. E, tipo assim, o judiciário, ele não anda, ele não está andando, principalmente agora na pandemia, porque tem um negócio agora chamado balcão virtual. E, tipo assim, é uma demora imensa para os advogados serem respondidos. Às vezes minha advogada passa a tarde inteira com o balcão aberto e não consegue contactar ninguém. Os fóruns estão fechados por conta da pandemia, os advogados todos estão trabalhando, a maioria dos juízes estão trabalhando de maneira remota em casa. Então, assim, o que já era devagar está a parte de tartaruga. Uma coisa que era para ter sido definida de urgência, urgência, minha filha não vai esperar, sabe? Nem eu. E aí, uma coisa que era para ter sido definida há mais de dois meses atrás, até agora não anda, não sai do lugar, não sai do lugar. E, tipo, uma coisa mínima, uma coisa desse tamanho, eu entendo, eu entendo de verdade, humanamente falando, eu como ser humano, eu como ser humano, eu entendo que na vara do Eusébio é uma única vara para tudo. Mas, gente, pelo amor de Deus, se eu, com essa repercussão, com tudo que veio, com toda essa exposição, com, enfim, minha vida assim, aberta para todo mundo querer falar, dizer o que quer, o que não quer, para uma coisa mínima não estar sendo deferida, uma coisa mínima, mínima, e a minha advogada está todo dia em cima, ela já foi no fórum, o fórum fechado, ela já foi lá. O meu tom aqui, tipo assim, eu estou chateada, muito chateada, entendeu? Então, hoje eu entendo, eu dou mil por cento de razão, eu não queria estar dando, mas eu dou razão. Todas as mulheres que não denunciam, maridas, marido, o que quer que seja, ex-namorado, ex-companheiro, por quê, sabe por quê? Porque a justiça no nosso país, ela não anda, ela não vai para frente. As coisas parecem que só são resolvidas, tipo, quando tem repercussão, quando a internet abraça, quando vai para Twitter, quando fica em trem de top, entendeu? Eu não aguento, eu não aguento, eu estou assim, esse tempo todo, mantendo uma postura, o tempo inteiro, em comunhão com Deus, porque se eu não tiver, minha gente, eu fico... Eu estou cansada. Cansada. Eu não ando me fazendo de coitada, eu não ando me fazendo de vítima, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, quem convive comigo, quem anda comigo, quem está comigo o dia inteiro, quem trabalha comigo, vê que eu trabalho para caramba, que eu faço tudo para estar bem, para ficar bem, porque eu tenho um filho que depende de mim financeiramente, mas uma coisa é minha, uma coisa básica, não vai para frente. Por quê? Por quê? Porque quando lá tudo acontece, eu estava todo mundo do meu lado. Todo mundo. Todo mundo. Até quem eu não queria que estivesse, porque eu conheço muita imundiça. E nunca abri minha boca e nem vou para mim. Só que tudo tem limite, minha gente. Tudo tem limite. Eu não estou no dia legal. Não estou. E assim, já é uma coisa que vem somatizando. Eu venho sempre com uma boa, na calma, na paz. Eu não respondo ninguém. Por mais que me doa profundamente, por mais que eu saiba que não estou falando a verdade de mim. Mas eu não respondo ninguém. Porque, gente, isso aqui está adoecendo todo mundo. Está todo mundo ficando... Entendeu? Todo mundo. Se perdendo. Então, o que eu vim pedir mesmo. Eu vou marcar o AB e o presidente do AB do meu estado. Para eles me darem uma resposta. Porque eu quero essa resposta. Aproveitar que hoje eu estou com coragem para falar. E também vou logo dizendo. Para qualquer pessoa que vinha falar que besteira. Por conta da situação que ele ainda se encontra. Que, diga-se de passagem, não é só por conta de violência doméstica. Eu tenho outras coisas envolvidas. Mas eu jamais vou tornar pública. Nunca vou tornar pública. Porque um dia minha filha vai ter acesso a isso aqui. E eu faço isso em respeito a ela. Eu me seguro muito em respeito somente a minha filha. Porque é só ela que merece o meu respeito. Só ela. Antes que alguém fale alguma besteira. Que por conta da situação que ele se encontra. Enfim. Uma música dele estourou. Mesmo ele estando na situação que ele está. E eu não estou pedindo nada. É obrigação dele. Entendeu? É obrigação. E eu não estou pedindo para mim. Aliás, eu não preciso nem falar essa palavra. Que eu não estou pedindo. Não tenho o que pedir. A justiça me garante. Eu só estou cobrando. Que resolvam. É uma coisa mínima. Já tem dois meses. E antes que alguém fale besteira. Amanhã eu vou estar aqui também. Trabalhando. Porque tem contas a se pagar. Todo mundo que vive. Tem conta para pagar, minha gente. E eu não fiquei com casa. Não fiquei com carro. Não fiquei com nada, não. Eu saí com a mão na frente. Eu estou atrás com as coisas minhas. E a minha filha colocada em saco de lixo. Não fiquei com nada. Esse apartamento aqui é alugado. Eu aluguei com o meu dinheiro. Do meu trabalho. Eu mobiliiei com o meu dinheiro. Do meu trabalho. Sendo sustentada com o meu dinheiro. Do meu trabalho. Eu só vim aqui. A público. Falar. Por quê? É absurdo. A demora. Essa forma que o judiciário está trabalhando remotamente. Não dá. Já deu. A pandemia está acabando. Já tem vacina. Eu mesma já vou tomar minha segunda dose. Tem festa. Tem farra. Tem clandestino. Tem tudo. Mas por que o judiciário não volta a trabalhar do jeito que tem? Pois é, velho. Pois é, rapaziada. Como vocês viram. Pamela Holanda falando diversas coisas. E aí, analisando as falas dela. O que é que você achou aí desse desabafo da digital influência e ex-esposa de DJ Ives? Deixe aqui embaixo nos comentários. Pois o seu comentário é muito bem-vindo. Pois é, rapaziada. Eu gostaria de agradecer a vocês por assistir o vídeo até aqui. E não se esqueça de assistir esse vídeozinho aqui da história de Felipe Amorim. Porque a história está muito top. Com certeza você vai gostar demais. Um abraço. Eu espero vocês a qualquer momento. E aí, eu espero que vocês tenham gostado.